Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat E sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal, novamente no GTA V Porém, não vai ser um vídeo de verdade ou mentira Vai ser um vídeo tutorial ensinando vocês a como upar rapidamente no GTA V, beleza? Teve um cara que fez um vídeo já sobre isso Ele é meu amigo, o JP, então eu queria agradecer ao JP por ter feito este vídeo E eu pedi a permissão dele para gravar este vídeo também e ele deixou Então, vamos lá Primeiro de tudo, pessoal, você tem que ter um serviço Que eu vou deixar o link dele na descrição para vocês baixarem Instalado na conta de vocês no Social Club Porém, este serviço só está disponível para o PS3 Porque a Rockstar já tirou do Xbox Ou não sei se foi o próprio cara que criou que tirou Sei que foi um gringo que criou ele Mas os créditos estão lá Na hora que for baixar, vocês vão ver quem é que criou o serviço Então vamos lá, vamos montar aqui a sessão Vocês dão o Start aqui no GTA Online Venham aqui em GTA Online Vão em Serviços Hospedar um serviço E vocês vêm em Adicionados aos favoritos Beleza, pessoal? É uma corrida, beleza? O nome da corrida é Boss Raining Se não me engano É essa daqui, sim E vocês clicam nela aqui Beleza, vai criar o serviço Tem uma coisa que é muito importante neste serviço aqui, pessoal Para dar certo, para você ganhar bastante XP Você tem que fazer o serviço sozinho, beleza? Não pode ter nenhum amigo junto Senão, diminui a taxa de RP que vocês vão ganhar Aqui vocês não precisam mexer em nada, beleza? É só pegar e dar o jogar ali Que já está tudo certo e configurado Lembrando que, tipo Vocês vão ganhar mais XP Dependendo do nível de vocês Ó, vocês aqui pegam um Wader Porque é o carro mais rápido que tem, né? E dão continuar aqui Continuar ali Pronto, agora vai começar o serviço Lembrando que quanto maior o nível de vocês Mais XP vocês vão ganhar Porque mais XP vocês precisam para upar, né? Eu, no caso aqui, estou nível 16 Eu acho que vou ganhar só 700 Cada vez que eu fizer isso daqui Mas, tipo, acaba essa corrida aqui em 30 segundos, tá ligado? Então, é um jeito muito rápido de upar, pessoal Eu aconselho vocês a uparem por esse método Para quem quer upar mesmo, né? Eu, sei lá Eu gosto de upar um pouquinho desse jeito Mas eu prefiro muito mais jogar, né? Normal E upar normal Não gosto muito desse tipo de... Nesse estilo de upar aqui Já estamos chegando ali na chegada, pessoal Logo lá na frente Tem que fazer aqui Tem que seguir os checkpoints Pronto, chegamos aqui Vamos ver em quanto tempo que a gente fez Esta corrida 24 segundos Eu já tinha feito em 22 de uma vez Ó, ganhei 225 de dinheiro E 760 de XP, né? De RP, no caso Então, só você fazer as contas aí 10 vezes 760 Vai dar 7600 XP Então, tipo, eu fiz isso daqui Em 30 segundos, né? Em menos até Agora eu vou repetir de novo o mesmo processo, né? Só para vocês ver o quanto tempo Que vai demorar para repetir É uma coisa assim Que é um pouquinho demoradinha, né, pessoal? Porque como vocês sabem O processamento do GTA V Tanto no Playstation 3 Quanto no Xbox É demorado Porque eu... Esse jogo aqui, pessoal O GTA V Foi feito para consoles de outra geração E eu acho que foi feito Porque, tipo Ele usou Muito Ele usou mais do que Do que podia Do Playstation 3 e do Xbox Para poder rodar nele, né? Então por isso que tem Esses loads demorados E... É isso daí, né? Infelizmente demora um pouquinho Mas... A gente pode esperar Eu vou repetir o processo, pessoal Só para vocês verem, né? Que dá para fazer mais de uma vez Vocês podem fazer quantas vezes Vocês quiserem Esta corrida Só como eu disse, né? Só vai dar certo Se vocês estiverem sozinhos Não pode ter nenhum amigo junto Na sessão, né? Nesse... Nesse serviço Senão vai dar errado o serviço Deve se não ganhar muito XP Vou ganhar muito menos Vamos usar aqui os nitros Para poder usar o nitro É só clicar o L3 Que é o anelógico esquerdo Beleza Vamos lá Oh, estou usando muito nitro, velho Até achei que ia fazer em menos tempo Mas não vou fazer Será? Ah, fiz em mais ainda, eu acho Ah, cheguei em primeiro 24 segundos 225 dólares E 760 de RP É, eu estou no nível 15 Eu estou no nível 16 Então, acho que é isso daí, pessoal Espero, então, que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, então Não se esqueçam de deixar o joinha Favoritar o vídeo também Se inscrevendo no canal Lembrando que Quanto mais joinhas eu tiver Mais chances eu tenho De ir para a home do YouTube E assim mais chances eu tenho Né? De aumentar aí As views do canal E mais pessoas virão Mais patriarcas Se juntarão a nós Então é isso daí Não se esqueçam do like favorito Que ajuda muito Valeu Falou Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês Um abraço Até mais E Fui E Tchau Obrigado.